E para o espaço na grelha de hoje temos ele, que eu quero que recebam com muitos, mas muitos aplausos, Luat Beirão. Luat Beirão, bem não, para ele não se sentir estranho, o Réu. Luat Beirão, puxa a cadeira mais para frente, por favor. Não, mas também não importam nada. Eu não sou habituado a se sentir como você. Prosseguindo. O Réu Luat Beirão, também conhecido nas lides musicais como Iconoclasta, Brigadeiro Matafracos. Da Matafracos, por que ainda não se matou? Matafracos já devia se matar. Milissegundos. Não, o Luat, hoje para grelhar o Luat, que é um dia muito especial, eu procurei chamar os melhores grelhadores. Os mais inteligentes, os mais engraçados, mas o mestre e o Danji não puderam vir. Tive que chamar o Tiago, a Renata e o Capal. Aproveitar que eu acho que o Luat é tradutor. Então, aproveitar a tua presença hoje aqui para nos ajudar a traduzir as pedras do Tiago para ele mesmo. Traduz para ele mesmo. Mas eu admiro muito o Tiago, porque sempre foi alguém que remou contra a maré. Sempre remou contra a maré. Quando ele decidiu abrir o Goz aqui há seis anos atrás, caminhou de sete, né? Caminhou de sete anos atrás, muita gente estava lhe dizendo que não, o Moro aqui agora nem investimento, não vai querer nada. Está aí hoje, ele abriu e está a andar, vê onde é que o Goz aqui há hoje. E também quando estava até aquela polêmica na internet do sai da velha, sai da velha, ele já vivia com a esposa. Remou contra a maré, saiu da esposa, foi ver com a velha. Sim, senhora, o Tiago merece esses aplausos, ele merece. Grande pessoa. A Renata, a mulher está mais fuxa que eu conheço, mais rafera. Vocês, todo mundo aqui já sabe, já está atualizado da história do Hugo, da Nelka, não sei o que. Mas vocês não sabem que o Hugo, quando começou a pegar cumbu, quando ele decidiu curtir, estava à procura de uma latona. Só que encontrou a Renata. Olha, não, se é para isso, vou mesmo na Nelka, investi na Nelka. Vocês sabem o final da história, não precisa continuar. Diferente do Luat, que fez uma greve de fome só de trinta e tal dias. A Renata, a greve dele é de anos. Já vai mais tempo. Olhem para ela. Há anos que não come, nem ele come. Orlando Capata. Vamos voltar para o Luat. É covardia, está caidoso. Eu acho o Luat um mulato muito radical. Assim como todos os mulatos são. Sem querer ofender o de ninguém, até porque eu sou um de vocês. Mas o Luat, acho que ele foi muito longe. Vocês vão ver uma coisa que nem vocês tenham coragem. Ele foi preso por estar a ler um livro. Saiu da cadeia, o que é que ele fez? Lançou um livro. Mas só como... Ele não é burro, não podia cometer o mesmo erro, nem ler o livro dele. E é uma coisa que acontece muito. Uma coisa que acontece muito é... Os meus convidados, normalmente, quando eu convido para o Nagrande, eu fico sempre com aquela preocupação básica. Digo, a equipe da produção, olha, fica onde está atento, se ele controla, se ele vai querer comer alguma coisa, não sei o que. Mas com o Luat hoje não tivemos essa preocupação. Está à vontade, é tranquilo. Nem precisamos arranjar estacionamento. Mas eu admiro muito o Luat, porque ele sempre... A história dele é tipo de uma pessoa que nunca quis ter superioridade, né? Ele tem nacionalidade portuguesa e angolana. Podia ficar na Tuga, na Boa, é um português, está lá na União Europeia. Não, decidiu vir aqui em Angola, lutar pela liberdade de expressão, democracia. Xê, meu. O pai dele, ele podia estar no M. Bem posto. O pai dele era do MPLA, diretor da FESA, o senhor João Beirão. Mas ele, não. Se eu contra o MPLA, eu quero liberdade de expressão. Ele não quer privilégio, meu. E eu te pergunto mesmo, tem certeza do que você está fazendo? Está a lutar mesmo por direito, por democracia, liberdade de expressão de pessoas como da beleza. Genil, mano. Você olha mesmo o povo que você está lutando e você fala, não, vou continuar. Você vê esperança nisso? Se você vê esperança nisso, é melhor ir fazer consulta de vista novamente. E ele é formado, é economista de formação, é isso? Pode ser que na Wikipédia está errado. Mas já, é economista de formação. E não é só de formação eleva-me a sério isso. Porque ele tem nacionalidade portuguesa. Tem nacionalidade angolana. Ele não precisa de visto. Para ir de um país para o outro. Mas preferiu economizar o dinheiro da passagem. Só da Tuga a pé, até Luanda. O que você passa, Mugota? É da PGR? Vão trazer um chá? Chá aumenta a fome. Ele saiu de Portugal a pé, até aqui, para economizar dinheiro da passagem. Ele é mesmo economista. Foi preso. O que é que ele pensou? Pelo menos aqui não preciso pagar renda. Como é que eu posso economizar mais? Não vou comer. Ele saiu de Portugal a pé, até Angola. Passou por vários países. Como é que ele deu conta que chegou a Angola, quando chegou no Sambila? Foi bem tramancado. Ele sabe. Logo, ele chegou no Sambila, foi desmontado. Como é que eu sei eu que lhe roubei? Não é mentira. Mandei, meu puto. E não conseguiu filmar. Nos próprios dreads, ele não conseguiu filmar. Mas se fosse a polícia, só lhe perguntar a jovem carta de condução. E a puxar já é a GoPro. Também não vale a pena nos filmar aqui. Senão vou lá embaixo, o furo e o pneu da tua bicicleta. Fala na tua bicicleta. Acorrentou? Tá com a Renata? Mas fala na tua bicicleta. Foste na casa do presidente? Quando te convidava para ir na casa do presidente, foste de bicicleta? Não, foi devendo até a casa da Alexandre, o senhor batendo um pôr. Aí ele já pôs o curroto. Aí eu badei essa calção, tem o que me equiparem. Calma, aquela é a melhor roupa que você tinha? Vocês viram como é que ele foi na casa do senhor presidente? Com aquela calça de curroto. Não, eu tento a criticar a roupa, você não precisava meter roupa social, não é o teu estilo. Não é, obrigado. Pode me meter uma tua jeans, como é que você quiser, vai. Mas podias pelo menos me meter uma roupa que te serve? Tem assim, tipo, tá na casa do MC, capa do sacerdote e comem, então. Respeita, a casa é nossa, mas é o presidente. E foi de mochila. Dava levar aqui na mochila. Aí bomba de ar da bicicleta. Uns calções. Deixava na casa da Alexandra, meu. Lê, bloco de nota, tava lá, GoPro também, nunca se sabe. Uma cópia do livro oferecendo o presidente. Não, mas é que normalmente ele não é bem-vindo em sítios governamentais, estás a ver? Sítios do governo ele nunca é bem-vindo, então ele não está habituado. Tanto que a primeira vez que foi convidado foi tipo, é pato. Senhoras e senhores, vamos receber aqui o próximo grelhador. Por favor, aplausos para Tiago Costa. Mais uma grande salva, Thomas, para Ladilson, senhoras e senhores. É por causa do Ladilson que nós estamos aqui hoje. Na verdade, é graças a mim que tirei o Ladilson da merda. Não, a sério, o Ladilson antes de ser humorista era codurista. Não, não, isso é o que vocês sabem, o que é público. Ele também me chupa a pila, sabes? Vocês estão a olhar para a cara do Ladilson e estão a pensar que é álcool. Mas não. Não, não é. A cara do Ladilson é o resultado do cruzamento entre o hálito do Nagrelha e o suor da Pocapi. Por que vocês acham que ele se chama Ladilson? Assim que ele nasceu, ele puseram de lado. Renata Torres. Porra, nossa criatura, estás aqui a falar. Estás a criar umas carnes, meu. Está a ficar boa. E agora que está a ficar boa, está a namorar. Mas que merda é essa? Mas é assim, quer dizer, o Jean-Claude devolve o dinheiro, o Zeno sai. É assim? O Luati faz grato de fome e nada acontece. É isso? Porra. No outro dia, eu agora, não sei se vocês já repararam, eu estou no ginásio. No outro dia, cheguei ao escritório e íamos gravar só para saber. E estava lá a Renata, o Ladilson e o Orlando. E eu tiro a camisola para pôr o casaco. E a Renata disse, Xê, disse, estás a ficar bom, meu. Olha essas mamas, tens mais mamas que eu? Eu olho para ela. Eu olho para ela. Renata, mas tu mamas? E ela, mamo? E começamos a desapertar a breguilha. Aí surge o Ladilson e disse, Não, 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 sou eu, agora sou eu, agora sou eu. O Orlando olha aquilo, vê e diz, Não, 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 hoje sou eu. Pois é, meus putos. E agora o homenageado da noite. Luar Tiberão, a.k.a. Iconoclasta, a.k.a. Brigadeiro Mata Fracos, a.k.a. Filma Polícias, a.k.a. Passa Fome, a.k.a. Transporta Cocaína na janta da bicicleta, a.k.a. Qual fica de competição? Estômago do antigo combatente. A.k.a. Falo, grito e reclamo, mas não me vou candidatar a nada. A.k.a. Lê Livro da Prisão, a menos que seja do Vítor Argumentes. A.k.a. Calças rasgadas para falar com o presidente. A.k.a. Ninguém me fala bonhonho. A.k.a. Latão, sem precisar de estar calibrado. Tem que se decidir. Ou bate ou não bate. A.k.a. Lê Livro. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu só estou a agradecer porque eu não estou habituado. A.k.a. Rapper, cuja música só bate no primeiro de maio. A.k.a. Tradutor, desde que não sejam línguas nacionais. A.k.a. Mulato, mas não é canga massa porque ele é vegetariano. A.k.a. Cristiano Ronaldo das Manifestações. A.k.a. Melgamboa. Hoje à noite é a prova real do que o que não mata engorda. Vocês sabiam, por acaso, tem algum Hugo na plateia? Não, né? É porque, assim, não é só para saberem que o Luati é Henrique. Só falta a Nelga, que é a PGR, que já comeu o Henrique, mas o Henrique não lhe comeu. É formado em Engenharia Eletrotécnica e Economia, mas se lhe perguntarmos se tem alguma luz de quanto desapareceu dos cofres do Estado, vai gritar, 32 é muito, 32 é muito. Eu não sei se 32 é muito, eu sei que 3.350 milhões já foram. A caminho daqui eu vinha de carro e o Luati, obviamente, de bicicleta. À entrada da ilha tinha uma operação stop. Adivinha quem foi mandado parar? O motoqueiro do Tupuca, exatamente. Não é porque nós somos mulatos à polícia, não. Calha bem estarmos a grelhar o Luati nesta altura, em que outras pessoas estão a ser declaradas criminosas. Por exemplo, o Egino Carneiro foi acusado de associação criminosa. O Luati também foi acusado de associação criminosa. Tudo tranquilo até aqui, né? Não. Por quê? Porque enquanto que o Egino, supostamente... Minto. O Luati foi acusado de tentativa de golpe de Estado. O Egino e todos os outros bandidos foi golpe ao Estado. Mas isso quer dizer uma coisa. Se vocês forem hoje ao Google e puserem associação criminosa, vão encontrar o Zeno e o Luati na mesma página. O Luati disse várias vezes que a detenção dos ativistas tinha sido mais um tiro no pé do antigo regime. E ousou afirmar que o José Eduardo Santos devia sair pelo próprio pé. Mas claramente que ele, ao ter feito Lisboa-Luanda-Pé, foi o único que ficou com o pé de atleta. O Luati tem combatido as desigualdades no país desde que voltou da Europa. A Isabel dos Santos foi para a Europa precisamente por causa das desigualdades no país. Não tens aspirações políticas, né? Xivucovucu, és tu? O Luati é o Big Nelo nas manifestações e o Papi Chulo no Rap. Na verdade, nem isso ele é, porque o Papi Chulo pelo menos dança. Não fuma, não bebe e da forma como as damas andam hoje em dia, não fode. A menos que seja o Estado. Mas aí é uma relação consensual. O Luati só fode o governo porque o governo é barato. Porque todo mundo sabe que ninguém vive de traduções em Angola. A menos que seja traduções Paul Archer. Não é o caso. O Luati fez mais pela música nacional do que L.S. E todos os seus músicos juntos fizeram playback. Essa é fudida, essa é fudida, essa é só pós-da-ponta. Se não fosse pelo Luati, os prêmios do Moda Luanda mais importantes ainda seriam os da música. Graças ao Luati, a Iola ficou sem medo e o Zé Du sem cargo. Sabem qual é a minha música preferida do Luati? Isso mesmo, o silêncio no final de cada música. Há quem diga que o MCK é melhor que tu. Eu concordo. Ah, peraí. E quero que saibas que se algum dia te candidatas presidente da república, não contes comigo. Pois eu não concordo com a tua política social de que quando a polícia te dá um bloco da cabeça, volta lá na semana seguinte para levar as outras. E porque essa conversa de música em prestada política já cansa. Ferramentas para destruir o ditador e evitar nova ditadura. Era o nome do livro que eles estavam a ler no dia em que foram presos, os 15 mais 2. Primeiro, ferramentas para destruir o ditador. Mas o Eduardo nem era ditador. Ô Luati, agora sério. Ele até permitiu que pusessem cocaína na tua jante, meu. Ele não era ditador, ele era uma estrela de rock'n'roll. Segundo, evitar nova ditadura. Luati, é sério. O Zé Eduardo quanto muito tem que experimentar uma nova dentadura. E para finalizar, eu não acho que vocês deviam estar a ler aquela merda. Vocês deviam ter lido era economia. Porque 15 mais 2 é 17. Senhoras e senhores, muito obrigado. Esse é o meu livro. Boa noite, boa noite, senhoras e senhores. Bom, Adilson não mentiu. Por que eu estou aqui? Por que eu sou uma das convidadas? Claramente porque eu sou a única pessoa capaz de trazer o luat a esse espaço sem levantar nenhum tipo de suspeitas. Porque, para quem não sabe, isso aqui também é um hotel. Eu nem vou me dar ao trabalho de falar sobre esses três jovens. Porque, claramente, se tivessem estudado... Principalmente o Orlando, que se atreveu a falar do feminismo. Vocês acham mesmo que o Orlando se estudasse, se entendesse alguma coisa de feminismo, ia ser humorista? Acham mesmo? Claro que não. O Orlando só está a reclamar porque até hoje ele não aceita que cuspe não é lubrificante. É isso que lhe incomoda até hoje. Então, pausa. Está bem? Pausa. Adilson, não. Adilson, já vos disse uma vez e repito para quem não sabe. O problema do Adilson é doença. E nós não estigamos doença porque vai com o meu filho, não é? Não sabem isso. Você não estiga doença alheia. Seu filho pode vir com coisa. E o Tiago é aquilo que já sabemos. Ele gosta sempre de dizer que estão lá a fazer bruxa, estão lá a fazer bruxa. Isso tudo é para vos enganar. Isso tudo é para vos enganar porque basta prestar um pouco de atenção que vocês vão perceber que ele gosta mesmo de ir só de um lado. Só de um lado. Está bem? Então, fiquem atentos. Vamos focar aqui no nosso convidado. O herói que a Angola criou. Porra, a Angola é muito incompetente. É assim, dá para ver que a ti, o problema mesmo, o teu problema foi a falta de bofa quando você era criança. Mas você mesmo vai falar, não quero comer. Na tua mãe, você vai falar, não vou comer. Uma bo... Oh, jovem. Greve de fome. É mesmo, só podia ser latão. Mulher, tu só presta quando é criança. Porque, não, nós estamos aqui a lutar para ter o que comer. Esse gajo está a negar a comida. Era por isso que ele deveria ir... Está fazendo... Fica mais preso. Falta de respeito, pá. Oh, toma, colher a donativa esse gajo. E depois, vê só. Saiu uma semana depois, já tem mais banha do que eu. Não, essas coisas... E essa, inclusive, meus senhores, é a prova de que eu não sou mulata. Está bem? Porque ele ficou 30... Tentou bater o recorde de Jesus Cristo. Sabe, né? Sabem que estamos na época da quaresma. Quem aqui é religioso? Ninguém? Aleluia. Mas... É por causa da quaresma. Essa é a altura da quaresma, não é? Está quase Páscoa e tal. 40 dias no deserto. Ele tentou bater o recorde de Jesus Cristo. 36 dias sem comer. E eu vos digo, eu não sou latana porque eu fico 3 horas sem comer e começo a desmaiar. Tem que estudar esse caso. Tem que ver bem isso. E o Luat é filho do sistema. Sabem, né? Ele é chamado filho do sistema porque o pai dele foi o presidente da FESA. Blá, 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 blá. E, assim, é verdade porque dá para perceber que ele brincava muito com os filhos do Zé Du. Dá para perceber isso. Ele é formado em engenharia, logo foi colega da Isabel. Ele também se formou em economia, mas aí já nem era propriamente um filho porque, claramente, nenhum filho do PR é bom em contas. Mas... Muito obrigada. Mas aí tinha o Archer, né? Ele... Mas vê só mesmo uma pessoa que se formou em engenharia, se formou em economia, a profissão dele é gritar na rua. Pai, você mesmo, você mesmo que brincou com o Zeno, com o Isabel, com a Tizê, anda de bina! Ah, não, nem é esse, é vivo. É vivo porque essa bina, ele sentava no banco, mas o Zeno gostava, era da roda. E eu não vou explicar isso. Entendo? Quem não entendeu? Quem não entendeu? Né? Mas, olha só, eu vou escrever um livro enquanto esteve na prisão. Ah, sim senhora, sim senhora. Eu tenho o livro, se o pai vos diz é que eu... Não, ih, desculpa. Ainda não li. Não. Só para, se tiver aí, né? Um pessoal, não li. Não li. Tenho, não li. Aí, tá? Só para coisa. Mas ele diz que escreveu o livro para não perder a sanidade na prisão, né? Pai, você tem certeza mesmo que tem nacionalidade angolana? Ele disse que escreveu o livro para não ficar maluco. Vai beber, jovem. Mas nesse país, você não quer ficar maluco, você escreveu o livro. Você que foi preso porque estava a ler um livro. Vai beber, isso que está a te faltar. Vai beber. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui sobre ti, querido. Ah, pois, o Luat é rapper também, né? Para quem não conhece. E, poxa, o Luat tem um boi de músicas. Eu já fiz trabalho na faculdade sobre o rap do Luat. Não é verdade? E isso não é piada. É mesmo, eu estava no Brasil e me comuniquei com ele. Mas vocês não conhecem as músicas do Luat, né? Quem aqui conhece a música do Luat? Tá, eu não estou a falar de eu conhecer uma ou duas músicas. Não conta. E não conta as músicas que ele participa da música do MC K. Fora isso, vocês não quer dizer. Mas então, pai, parece que disso você entende bem. Conversando com o Papi Chulo. Nós já sabemos que ele é músico. Ninguém precisa lhe ouvir. É tipo você. Muito obrigada, senhoras e senhores. E a Renata Torres. Isso era suposto começar com uma igreja, né? Renata vir aqui fazer a igreja dele. Agora está a começar a pronunciar nomes. Está a falar de mim. Quer dizer... Eu achei desnecessário. Achei desnecessário. E imprudente também. Vê ela? Ela está a vir aqui falar de Quaresma. Renata Quaresma. O Quaresma já não joga da mesma forma. E depois falou, ah... O Orlando estudou... Vocês ouviram aquela parte? Vocês ouviram? O Orlando estudou porque se estudasse ia perceber-se que cuspe não é lubrificante. Vamos aqui a uma correção. Eu estudei e só por isso eu consigo corrigir. Dizer não se diz cuspe. É cuspo. E em segundo... Cuspo é sim, senhora, lubrificante. Da boca. Isso é o óbvio, né? Hoje o nosso grelhado é Luat Beirão e eu não tenho muita coisa para falar sobre. Se calhar até esperava-se mais. Não sei se se espera, não se espera. Isso é grelha. Cada um grelha como pode. E... Para mim, o Luat Beirão é um ativista. É um homem que estudou, falou-se aqui, é formado em sei lá o quê. É cantor. Um gajo tem três nomes, você não percebe a utilidade de nenhum. E quando o clasta Luat Beirão mata fraco... Epa, porra, você... Que fraco é que queres matar? Epa, canta na rua, não bebe, não fuma, não faz sexo, não vai à igreja, não tem nenhuma inspiração política. Conclusão disso tudo. Não é normal. Está a ficar maluco, porra. Não é um ser humano normal. E depois começa a aparecer com conversa e do tipo, Ah, estamos aqui para defender liberdade de expressão, tanta coisa. Não. Para tu defenderes um povo, tu precisas conhecer. Não é? Como é que você vai defender um povo? Vai depender de liberdade de expressão e tantas outras coisas quando você não conhece a essência desse povo. Porque todo o teu comportamento não é de angolano, meu. Como é que você vai ver um presidente, cão de merda, com furo no rabo, meu. É um desrespeito, meu. Ah, não estou a defender a Angola. Que angolano é que vocês conhecem que anda de um lado para o outro de bicicleta? Isso não é angolano. Angolano ou tem carro, ou sobe no táxi, ou pede boler no amigo. Angolano não anda de pina de um lado para o outro. E depois vem as justificações esfarrapadas do porquê que tinha o furo aí na calça. Ah, não, é para combinar com o rabo. Como é que é isso? Ah, não, tem que ser dois furos. Quem te obrigou? Quem disse? Tem que ser dois furos. Estúpido isso. Para mim não faz sentido. Definitivamente não faz sentido. E depois a outra cena dele. Ele é um mal agradecido, é um ingrato. Para mim, o Lua Tiberão devia ser honesto. Chegar ao povo angolano e dizer eu estou a fazer isso tudo enquanto ativista. Não é nada porque eu quero o bem-estar do povo angolano. Não. É por causa de uma raiva antiga qualquer. Ele frequentava a cidade alta, ele brincava com o pessoal todo lá, andava em todos os cantos daquele lugar. ele falava diretamente com o José Eduardo dos Santos, que depois ficou inimigo dele. Calma lá, pessoal, você não está a ver que tem uma coisa estranha? Como é que alguém que entrava no sítio, também entra, filho, come, dorme, está tudo bem. De repente, nós já não querem mais ali. Você é inimigo. Explica o que aconteceu, caramba. O galho lhe remaram. Um dia, ele falou, vem cá, menino, vem cá. Vem cá. Olha, vem cá, menino, vem cá. Ele sabe. Está a ver a TV. Que ativismo, caramba? Tu foste um rapaz ativo. Epa. Epa, agora o país já tem algum equilíbrio, não é? Naquilo que é a liberdade de expressão, aquelas coisas que eles lutavam, né? Já, já tem um bocadito. Que tal agora começasse a cantar mesmo já? Talvez seria uma boa altura, né? Já, seria uma boa altura para começar mesmo já a carreira. Agora dizendo, pessoal, calma aí. Agora eu vou parar de fazer porcaria, vou começar a cantar mesmo já. Chateou-me. Eu fui ao Twitter para ver o que é que ele escreveu sobre essa atividade. Epa, ele escreve assim. Próxima terça-feira será a minha vez de ser grelhado pela Renata. Atenção, começa pelas pessoas miseráveis. Pela Renata, Tissi, Ladilson Manuel e o resto da turma. Quer dizer... Outra coisa... Voltando àquilo que é a essência, né? De que realmente não conheces Angola, Luat? Não conheces mesmo Angola? Que angolano é que faz greve de fome? Não, mas calma lá. Que angolano... O angolano não faz greve de fome. O angolano faz greve porque passa fome. Não és angolano, mano? Vá lá. Você faz greve de fome? E nós sabemos quando estamos com fome, vou comendo. Fome é fome. Não vamos brincar com fome. Quando estamos com fome, vem-nos ideias de comida. Diga lá assim, cá entre nós, qual é a comida que mais te fazia confusão no pensamento durante a tua greve de fome? Porque assim, para mim, o Luat ficou verdadeiramente conhecido em Angola por causa da fome. Foi a fome que tornou, de facto, o Luat famoso. E a pergunta que eu quero mesmo... Gostaria de receber uma resposta era qual é a comida que mais vinha assim na cabeça? Porque no teu lugar a comida que vinha era Ana Paula. Já está mais vulgar. Já está mais vulgar. Então, acho que qualquer pessoa já come aquilo. me falou não fazia isso. Não, mas só para terminar. Na insistência mesmo de que eu não acredito na tua luta, Luat, para mim é mesmo que para mim Angola, Mulato é mesmo quebra do colono e você, de facto, não está nada a fazer greve nenhuma. Você não está aqui a lutar nada para avançar com nada nesse país. E agora eu quero ver que motivo você vai ter assim que o país já está nessa posição. Porque eu acho que esse pessoal não deve dormir. Eu acho que esses 15 mais dois ou mais 60 menos não faz muita diferença. eu acho que está passando uma crise qualquer da identidade nessa altura, né? Porque eu acho que tem uma cena assim de dormir porra, o que é amanhã? Ah, mataram os hungueiros, mataram os hungueiros, mataram os hungueiros, mataram os hungueiros, mataram os hungueiros. Já não tem motivo, já não. Já, então, eu tenho o livro do Lato Beirão, comprei o livro do Lato Beirão, ao contrário do que todo outro pessoal falou e se calhar também começa a ficar óbvio na cabeça das pessoas que a piada é que vai vir a seguir e até porque estamos a fazer piada. Será que, não, eu não li o livro, não. Eu li o teu livro, li o teu livro, então vou já te devolver ao dicionário. Obrigado. Mais aplausos para o Lando Capata, por favor. Mais aplausos, mais aplausos. Obrigado. Bem, eu pedi só o microfone, porque eu estava dando sinal aí, não estavam a ver, quero só uma cerveja. A Renata tinha mais algo para falar. Vocês também, vocês são muito fáceis, vocês só falam a cerveja. Mas é só da boca do Lado de Osa, né? É só da boca do Lado de Osa. Na verdade, eu não vou fazer mais uma piada. Eu gostaria, antes que ele nos grelhasse, se calhar também para aliviar um pouco a minha barra. Queria oferecer algo, tá? Eu sinto... Disse o quê? Não entendi. Não, não já. Não, mas é algo que simboliza que... Epá, eu estou solidária, também não é só reclamar, vocês reclamam muito, tudo criticam, tudo... Nem tem que apresentar soluções. Eu acho isso importante, por isso é que eu trouxe uma prenda. É um conjunto de costura, tá? A calça... O azul deve ter caído. Mas já... Já? Para dar uma coisa, uma dica. Já, faz um arco-íris, uma coisa assim, bonita. Calma. Antes de passar o microfone, eu como... o... mestre de cerimônia, tinham que agradecer, os meus convidados, o Tiago Costa, a Renata, e o resto do pessoal. Agradecer também ao Luat, vai já pegar o microfone. E fiquei bem admirado, não, eu li muita coisa sobre o Luat, li muita coisa. E só hoje, eu tenho informação que eles não bebem, não fumam, não sei o que, porque está gastando a vida à toa, é a... o... o... o Luat tem um histórico muito grande de manifestações. Ninguém aqui faz ideia. Todo tipo de manifestação, o Luat está lá. Ah, não. Mataram os hungares, ele vai ir. Qualquer manifestação, não estão a pagar os trabalhadores daí, Néa, vai ir. Eles ouvem manifestação, estou lá. Tudo para ele, manifestação, ele quer estar lá. Olha, o Luat já foi em tantas manifestações, que se ele faltar no Moscãs da Polícia, ele sente saudade. E deixa eu te dizer aqui, você está, tipo, queres lutar por um país melhor, um país livre, um país democrático. Você está a esquecer que não tem país. Isso não é país, isso é um conjunto de pessoas que se uniram num local, anárticamente, decidiram morar. cuidado para não descobrir tarde. Senhoras e senhores, Luat Beirão. Bem, obrigado. Boa noite, é um prazer estar aqui. Eu não tenho pretensão de estar à altura de grelhar estas pessoas que fazem isso todos os dias e que até escrevem as piadas, a maior parte delas nem sequer é piada tem. Eu faço rimas e não faço freestyles, portanto, se eu fosse do improviso, seguramente também estaria aqui num taco a taco com eles. Mas estou muito contente de poder estar aqui. O Ladilson já me tinha convidado, mas como eu não o conheci, ele era ninguém e lhe ignorei. Então, teve que vir a minha homóloga da core. A minha homóloga me convidou recentemente. Não, na verdade, eu não podia na altura que ele me convidou e como eu não respondi imediatamente, depois esqueci. Esqueci. Naquelas listas das pessoas que falam todos os dias, se tu não respondes logo, fica lá para baixo, esquecido. Mas é um prazer estar aqui. Eu não acompanho todo o trabalho que estes jovens fazem, mas admiro muito a persistência. Sempre ouvimos dizer que não vale a pena, não vai dar dinheiro, as pessoas aqui só seguiam por dinheiro, também fomos educados, tudo a passei melhor que o outro, porque senão vão te ultrapassar, vão te pisar, você não vai ser ninguém. E eu acho que é importante haver pessoas que sonham e que levam o sonho e carregam o sonho, independentemente de ele dar dinheiro ou não. Felizmente, é o DC que põe dinheiro, né? Porque senão, esses outros ficavam só no sambizanga, a beber e a fazer o sketch. Mas a Renata mandou-me ficar assim um bocadinho intimidada, porque são quatro contra um, isso nem é justo. Fiquei um bocado intimidado porque a Renata mandou uns programas, eu ouvi dois, vi o programa do Gilmar e o programa do MC Kappa. Eu fiquei um gosto assustado, porque estão a meter mambo de mãe, não sei o que dizer, como é que um gajo vai reagir a essa cena? Mambo da velha, do velho pronto, Era figura pública, tem a música, já vais preparado, vais blindado. Mas eu acho que eles não estão a aproveitar as conquistas que os 15 mais dois conseguiram para eles, essa liberdade de expressão, não estão a aproveitar bem, porque não foi uma boa grelha. Eu estava à espera de sair aqui chamuscado, já que sem naco, já tipo, olha, vou estar como quando sair da greve de fome, fininho, costelas à morte, eles vão sacar todos os mambros. Eu falei, não, não, vieram bem doces, bem tímidos, assim nunca vão poder chamar de dizer. Não tem medo, assim que eu estiver aqui com aquela cara dela de deputada ausente. Eu vou fazer o áudio, vamos fazer o áudio, pensando que é. O meu pai foi o meu presidente, foi o único senhor. O outro não conta, o outro quatro anos depois também curvou. Nós todos nascemos já com aquele senhor, muitos de nós pensamos que não íamos ver uma Angola sem aquele senhor, que íamos deixar os nossos filhos. Infelizmente, houve um pouco de juízo ou um empurrão, não sei. Agora aqui a reclamação. Olha, vamos dizer, vocês dois têm que trabalhar muito, mas tem muita piada. Você está no bom caminho. Quando eu te vi no mambo do capa, disse, esse não tem nenhum, vai ficar tímido. Por isso, é que ficaste como os outros, você é anônimo. Quem conhece esse senhor? Orlando, Orlando o quê? Afinal, te conheço. Eu é que ando alheio, é que ando alheio. Vou seguir o teu canal, a partir de hoje. Ah, só um vídeo. Estava anunciado bem orgulhoso, afinal só estreou. Não, mas é fixe ver, porque acredito que quando começaram essa cena do Gosa aqui, acho que é no outro restaurante, no Quina X, né? Falavam mais da Nelcas e de Hugo do que essa vontade que estão a mostrar para falar agora do Zé Du. E do Zé Du já passou, é cão morto, tipo, todo mundo agora quer cuspir, até os que bajulavam. Hoje em dia, todo mundo quer dar bico. Esse estragou o país, esse estragou o país. antes, pai grande da nação, arquiteto da paz, guia imortal adjunto, xê! Agora porque sujo, só beneficiou os filhos, estragou o país, afundou, não deixou dinheiro nos cobrados, é os mesmos. Pronto, antes não íamos conseguir espaço para estar, você ia convidar, iam dizer que essa pessoa não pode vir. Mas hoje falamos do Zé Du, mas também falamos do João Lourenço, né? E ninguém veio aqui, ninguém veio me pedir, o jovem não vai perder a gestão do espaço, está tudo bem, está na paz. Não, o país não vai virar, não vai virar paraíso de um dia para o outro, mas é com esses pequenos esforços e essas pequenas participações aí que se fala da sociedade, né? Cada um dá o que tem. E o que eles estão a fazer, eu acho que é admirável e respeito muito e fico muito contente de poder estar aqui convosco. Obrigado. Não sou grelhador, eu sou rapper, qualquer um ambauro, meu livro, espeta aí uma rima, vou lhes atirar no chão. Obrigado, um prazer. Mais uma vez, obrigado, Aluato Beirão, obrigado aos grelhadores, anunciar que nós estamos aqui todas as terças-feiras com convidados diversos, sempre com uma grelha, e às sextas-feiras estamos aqui com o Stand Arts Comedy, com Orlando Capata, que é um espaço bem diversificado, tem stand-up comedy, tem improviso, tem de tudo um pouco, do bom humor. a agenda está boa. e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.